Obrigado! Arraixa, mamãe! Vai, Carlinha! É, olha eu aqui Na vida de solteira que eu sempre fiz É, eu consegui A liberdade de poder chegar e sair Mas você deve ter jogado pra mim Eu não quero beber Eu não quero sair A vida de solteira que eu sonhava não era assim Cê estou com S de saudade Cheio de malada na cidade Mas nenhuma delas tem o soco Sentava na cama Rio de jeito com a sua voz falando que me ama Cê estou com S de saudade Cheio de malada na cidade Mas nenhuma delas tem o soco Sentava na cama E senta com essa voz falando que me ama Cê estou com S de saudade É bom demais Cê estou com S de saudade Cê estou com S de saudade Cheio de malada na cidade Mas nenhuma delas tem o soco Sentava na cama Rio de jeito com a sua voz falando que me ama Cê estou com S de saudade Cheio de malada na cidade Mas nenhuma delas tem o soco Sentava na cama Rio de jeito com a sua voz falando que me ama Cê estou com S de saudade E aí cê estou com S de saudade E aí cê estou com S de saudade